O que é o cabelo? 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 O cabelo é o cabelo. Facificação de degustação de aguarda. Facificação de degustação de café especiais e curso de pó. Lambareço de índices. Você tem síndrome de gostar? Tem, então temos isso. Eu sou um micro-condutor de café. Só de café especiais. Como é que eu vou ensinar novas pessoas a ser degustadoras? Isso é muito praticante. Porque, como falamos do CENAR, é um curso de formação profissional para alguém. Então, o participante é estalhado para aumentar o mercado do trabalho. Então, não é só praticante pelo salário que a gente ganha, mas por benefícios que traz para os participantes, consumindo dinheiro, etc, etc. Você também é degustador ali em produtório? Eu sou degustador, trabalhador aqui na nossa confécie. Sou turco trader, né? Uma bola de café. Estamos indo na carreira de 8 anos. É muito difícil? Olha, tem que ser persistente. Persistente, né? A pessoa tem que ter um paladar mais sensível. A gente vai conduzir isso para os participantes para continuar a carreira aí. Esse curso tem duração de 2 dias? Esse curso são 40 horas. Acabou sexta-feira. E com essas 40 horas, eles vão sair daqui sabendo apreciar o café? Eles vão saber analisar os tipos do café, identificar seus defeitos, né? Umidade. Vão aprender a torrar o café. Vão aprender como é que se consome um café de qualidade. E vão realmente degustar o café sobendo as suas bases de vida. A dura, que é a base. Apenas mora. Mora, certamente mora. Criata, Rio e Rio de Janeiro. Isso é uma base muito boa. O Brasil, ele é consumidor de café amargo? O Brasil, infelizmente, o pessoal é cultural. O Brasil está consumindo café de péssima qualidade. Mas, agora, com a chegada da PSCA, da Associação Brasileira de Café Especiais, o apoio da péssima vem melhorando. E, principalmente, com as cafeterias, né? Está mudando o período brasileiro. O brasileiro está buscando café de qualidade. Excediu o doce. Excediu o doce, exatamente. O Brasil, infelizmente, o doce, o doce, o doce. O doce, o doce. Olha, está mudando muito. O Brasil vai mudar o perfil. A gente é com o perfil entre 10 e 15 anos. O Brasil também vai ser o maior doutor de gravações especiais dos outros meses. Ok. Obrigada. Obrigada, viu, gente?